Como você pensa que eu durmo quando pensa que sabe tudo o que é bom pra mim? Como você pensa que eu durmo quando pensa que sabe tudo o que é bom pra mim? Como você pensa que eu durmo quando pensa que sabe tudo o que é bom pra mim? Como você pensa que eu durmo quando pensa que sabe tudo o que é bom pra mim? Pensar, pensar Como você pensa que eu durmo quando pensa que sabe tudo o que é bom pra mim? Pensar, pensar Como você pensa que eu durmo quando pensa que sabe tudo o que é bom pra mim? Um дом que pensa que eu durmo quando pensa que o權 que é bom pra mim? Crea que eu durmo quando pensa que sabe tudo o que é bom pra mim? Pensar que sabe tudo o que é bom pra mim?